e já com canva aberto aqui eu vou usar esse logotipo que eu já ensinei no tutorial aqui do canal ele vai estar linkadinho aqui em cima se você quiser assistir e aí o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar esse fundo então vou tirar esse azul deixar com fundo branco mesmo e aí é já está pronto para gente baixar em baixar baixar em png esse como não é o canva papel png dele fica com fundo branco então vou baixar para o meu computador e aí a gente vai seguir ali para o próximo site esse próximo site a gente vai fazer o login ali o link vai estar na descrição para você acessar esse site e aí faço o login e aí já posso fazer um ponto de dar foto vai fazer ali vai processar a foto e aí ele já removeu o fundo da minha foto é só clicar em download em download full image e aí vai baixar aí para o seu computador agora eu vou te mostrar ali qual foi o resultado tá eu só copiei ele para a gente usar a página vou deletar isso daí para mim poder trocar o fundo para você ver que realmente ficou em png então vou colocar uma cor que dá um contraste legal faço o upload do meu logo em png ali e aí pronto esse é o resultado você pode ver ele ficou com dois pontinhos brancos ali mas é só cortar que tá tudo certo mais importante que é o logotipo ficou certinho você pode ver que a qualidade não é das melhores né não é uma qualidade incrível mas para os conteúdos que você vai fazer para internet vai ficar super ok não vai ter problema nenhum porque o tamanho é pequeno então esse é suficiente e lembre-se de deixar o seu like aqui no vídeo em para aproveitar todos os tutoriais que tem aqui no canal agora o próximo tutorial é no celular eu vou abrir um logo aqui do canva mesmo e vou fazer a mesma coisa vou fazer o download da foto em png então já faço download ali para o meu celular e da mesma forma vou abrir o do mesmo site que a gente usou na versão computador tem que fazer o login ali também e aí você já pode fazer o upload da sua foto ela vai carregar e já vai apresentar ali para gente com fundo em png ou seja transparente né faz o download também e eu vou te mostrar ali no canva como que vai ser o resultado ali já carregou nosso logotipo que a gente acabou de tirar o fundo bom vou trocar ali a cor do fundo para você ver que realmente ele ficou branquinho certinho e tá pronto para usar e agora se você quer curtir mais vídeos do canva lembre-se de se inscrever aqui no canal e conferir as demais playlists e vídeos que tem por aqui tem várias sugestões legais para você um beijo e até mais